...a disposição, certo? A obtenção, a carteira de habilitação. Questão de número 1. Marque a alternativa incorreta, são pre-requisitos ao candidato à habilitação. Alternativa A, ser maior de 18 anos. Alternativa B, saber ler e escrever. Alternativa C, possuir documento de identificação. Alternativa D, possuir cadastro de pessoa física, CPF. Resposta para essa questão. Peço a vocês, se for uma prova de forma convencional, que destaque a palavra incorreta e analise qual questão ou qual alternativa está incorreta mediante a essa situação. A resposta para essa questão é a alternativa A, ser maior de 18 anos, porque não é um pré-requisito. De certa forma, ao atingir a idade de 18 anos, não é praticamente o pré-requisito para se obter a carteira nacional de habilitação. O código sobre a resolução 168, ele explica que nós temos que ser penalmente imputáveis para, então, obter a primeira habilitação. Saber ler e escrever é um pré-requisito. Possuir documento de identificação é um pré-requisito. Possuir cadastro de pessoa física é um pré-requisito. Porém, não basta apenas ser maior de 18 anos, para que você possa estar dando a entrada em uma habilitação. Alienados mentais, pessoas com algum tipo de problema voltado à mente, elas completam 18 anos, mas não conseguem dar a entrada para tirar a CNH. Certo? Fica aí a dica. Um abraço a todos. A dica. Um abraço a todos.